Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto com as informações de Thaisa Dias. Thaisa, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. O presidente interino Michel Temer tem agora à tarde, às 4 horas, uma reunião com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, Valmir Pontes Filho. Mais tarde, às 5 horas, ele recebe o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E hoje, um decreto no Diário Oficial da União, assinado por Temer, determinou a transferência de uma secretaria especial e outras quatro secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. São elas a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e as Secretarias de Reordenamento Agrário, da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento Fundiário e a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. Todas essas passam, então, a partir de agora, a integrar a Casa Civil da Presidência. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa. E hoje, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre as medidas apresentadas pelo governo na semana passada. Com relação à Previdência Social, o ministro lembrou que o processo ainda está em discussão e a sociedade tem que ser ouvida. É importante que se discuta claramente essas questões do que é um direito adquirido, o que é uma expectativa de direito. Em resumo, toda esta questão tem que ser discutida e equacionada em última análise, para garantir que, de fato, o aposentado receba a sua aposentadoria no futuro e que, de fato, o Estado brasileiro possa pagar isso e, ao mesmo tempo, crescer, gerar emprego, etc. Garantir ao trabalhador o seu bem-estar, sim, mas, principalmente, garantir o emprego. Garantir que o país esteja crescendo, garantir o aumento da renda. Essa que é a mensagem fundamental. Começam hoje as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Começam nesta segunda-feira as inscrições para a segunda etapa do SISU de 2016. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de junho. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015 e não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, este número é 1,5% maior que o número de vagas oferecidas na segunda edição do SISU de 2015. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. E daqui a pouco o ministro da Educação, Mendonça Filho, divulga o balanço final do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A NBR vai transmitir ao vivo. Médicos brasileiros formados no exterior têm uma nova chance de participar do programa Mais Médicos. São 282 vagas que não foram ocupadas por profissionais brasileiros no edital de reposição que ainda está em curso. Os interessados devem se inscrever no site do programa até o dia 1º de junho. Os médicos brasileiros com o CRM do Brasil tiveram como de costume prioridade na escolha dos municípios e ocuparam quase 80% das oportunidades ofertadas. Faltam 100 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio. O evento vai reunir cerca de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. E o principal legado para esportes adaptados é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. As instalações começaram a ser usadas na semana passada. O complexo é o maior do mundo em número de modalidades contempladas. São 15 no total. O empreendimento recebeu investimentos de 305 milhões de reais, sendo 187 milhões em recursos federais. Além das áreas esportivas de treinamento, a unidade tem também hotel, centro de convenções, laboratórios e áreas de condicionamento físico e fisioterapia. Qualidade para quem consome e também para quem produz. Os alimentos orgânicos estão cada vez mais na mesa do brasileiro e os benefícios já estão mais do que comprovados. A Semana dos Alimentos Orgânicos quer reforçar essa ideia e conscientizar sobre as vantagens do produto e do sistema de produção. Começou em todo o país a Semana dos Alimentos Orgânicos 2016, uma iniciativa que quer conscientizar a população sobre hábitos de consumo. A gente conversa agora com o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Dias, que explica para a gente qual é o objetivo dessa campanha. Bem, essa campanha foi criada desde 2005 para falar com o consumidor. Para que a gente possa levar as pessoas que estão na cidade, que já estão mais afastadas da realidade do campo, o que existe por trás da produção orgânica que vai além do que a maioria das pessoas conhece, que é o não usar agrotóxico. A questão de não usar agrotóxico é muito importante para o consumidor, por não ter risco de resíduos e tudo, mas também as pessoas têm que entender que ela é muito importante para quem vive no campo. Porque o agricultor que lida com o veneno todo dia, ele corre risco de se intoxicar, ele expõe a família dele a risco e, além de tudo, nós temos um impacto também do agrotóxico sobre o meio ambiente. Então, todos esses fatores fazem com que, quando você está procurando um produto orgânico, está consumindo um produto orgânico, você está ajudando a evitar esse tipo de contaminação. Então, além dos benefícios à saúde, o consumo do produto orgânico também traz outros benefícios? É, além disso, nós temos toda a questão social que está por trás. Você, para ser um produtor orgânico, você tem que ter os trabalhadores com carteira assinada, você tem que ter boas condições de moradia, os filhos dos trabalhadores têm que estar na escola. Você tem uma série de princípios que estão baseados em que a qualidade de vida não é só para quem consome, é para também quem produz. Nós temos as questões ambientais, a preocupação com a biodiversidade, conservação do solo e da água, menor impacto sobre os recursos naturais não renováveis. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma agricultura hoje que também seja viável para o futuro. Nós temos que pensar que os nossos netos, nossos bisnetos, também têm que ter direito de acessar os recursos naturais, que a nossa agricultura convencional, o nosso modelo de desenvolvimento atual, muitas vezes não pensa nisso e consome de uma forma meio desenfreada. Então, a agricultura orgânica, ela se preocupa de ser uma agricultura para hoje, mas também uma agricultura para o futuro. E para saber mais sobre a Semana dos Alimentos Orgânicos, acesse www.agricultura.gov.br. De Brasília, Natália Mello. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais.